Os veículos de comunicação, seja ele escrito ou em vídeo, precisam ter aí muita cautela na hora de elaborar reportagens e principalmente no momento da divulgação do conteúdo. Porque cada vez mais tem saído condenações contra a imprensa e contra jornalistas em razão da divulgação equivocada de termos nas reportagens. Eu estou dizendo que o uso inadequado da linguagem também pode gerar o dano moral. Muitas vezes acabam sendo noticiadas matérias que colocam como réu quem está sendo somente investigado. E aí, tecnicamente, existe uma diferença enorme entre aquela pessoa que está sobre um simples procedimento de investigação e aquele que está efetivamente respondendo por uma ação judicial. E também é muito comum o jornalista acabar transformando, por exemplo, uma decisão em uma sentença. A decisão é um ato do juiz que se dá no curso do processo. A sentença é o resultado final dele. Então, dependendo do contexto em que essas palavras são empregadas, uma pessoa pode acabar recebendo um rótulo que não lhe cabe. E daí acabar surgindo, obviamente, o seu direito à indenização. O mesmo também se dá quando a matéria é publicada em tom especulativo ou em tom de fofoca. Aqui na região isso está acontecendo muito, inclusive com muitas fanpages. O jornalismo tem que ser baseado em fatos e não em impressões ou sensações, porque senão efetivamente vai acabar virando boato. E ao analisar os casos, o juiz tem impostos, condenações morais, independente do jornalista ter agido de má fé ou por puro descuido. O entendimento é que num mundo onde as informações são cada vez mais capilares, com cada vez mais abrangência, é dever do jornalista ser zeloso na produção do seu conteúdo, porque os personagens da notícia vão acabar sendo impactados e muitas vezes julgados por milhares de pessoas. Então, jornalistas, cautela na redação das suas matérias. É claro que a liberdade de imprensa é um direito fundamental das democracias, só que também o são os direitos que compõem a personalidade, que são a honra, imagem e privacidade. Essa é a dica de hoje. Até a próxima.